Tudo bem com vocês? Gostamos mais um vídeo aqui no canal E hoje gente a gente vai jogar com o Arthur Ou mais conhecido FIFO do FUTU Mas eu só vou avisar vocês Pra deixarem o like E se inscrever no canal Não pode Oitv Ferrar foi meu caceteca Hoje a gente tá aqui no jogo e aulas são coisas e eu não E não? Ou não, não é? tribute Foi nesse parecer duas vezes empregadas de 진짜 cabeça dele Contentidence, preparada pra跟你 zrobić seu negócio Tô sofrendo P Thiago know Capdão Eu não quero fazer isso em muita começar eu tenho achei que era um hão que eu tinha chamado eu tenho ninguém posso matar fazer cabelo eu não vou nada você sabe tá olha ali informado Se você gostar dele assim? Pelo amor! Eu vou te mexer! Eu vou voltar pra você! Amém Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.